Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa nessa fria São Paulo, nessa quinta-feira, onde a Cláudia vai mostrar todos os detalhes da pintura, trouxe peças diferentes aqui, utilizando o Acry Puff, que é uma tinta sensacional da Acrilex, que dá efeitos de puff aí, de relevo, e nas peças que ela trouxe aqui, ficou muito legal, trouxe bolsas também, almofadas, você pode fazer caminho de mesa, jogo americano, e segundo a Cláudia, são peças fáceis de serem feitas, deixa eu dar um beijo aqui na Cláudia, peças que todo mundo consegue fazer, né Cláudia? É verdade, as peças são fáceis, o trabalho é bem tranquilo, eu queria agradecer a professora Maria Tereza, que esses trabalhos são delas, da Maria Tereza, então hoje eu vou demonstrar aqui, ela fez e eu faço a demonstração, ela criou e eu faço. O legal é que a Cláudia trouxe aqui alguns riscos, né? E isso facilita muito para aquelas pessoas que não têm tanta experiência, criar o próprio risco, de repente pegar um risco na internet, alguma coisa, para poder preparar peças diferentes, né Cláudia? Esse trabalho de hoje é do manual novo da Acrylex, que é só pintar e vender. Então ele está lá, se alguém tiver interesse, pode baixar pela internet, tem todos os trabalhos. Eu vou explicar para o pessoal como é que faz para todo mundo poder baixar esse... É uma apostila, a gente pode falar, né? Passo a passo com os riscos, né? Depois eu vou explicar como é que faz para todos vocês poderem baixar gratuitamente, e vou colocar o nosso Facebook aí para vocês mandarem mensagem. Ontem estive lá em Cruzeiro, né? No ateliê da nossa querida... Não, foi ontem não. Primeiro foi da Lia Pavan, que teve inauguração, né? E ontem foi da Juliana Viegas. Então um beijo para a Lia Pavan e para a Juliana e para todos que estiveram lá, tanto em Hortolândia como também em Cruzeiro ontem, com a Juliana. Foi muito gostoso, muito legal esses dois dias. Mandem mensagens aqui, se tiver alguma dúvida em relação à aula da Cláudia também, por favor. Estamos aguardando. Você transferiu já para um papel, é isso? Isso. Vou mostrar rapidinho aqui, para quem é a primeira vez que está fazendo. Eu aplico cola permanente na cartolina, né? A cola permanente, e ela fica com o taque, fica pegando. E eu coloco o tecido para ele ficar preso onde eu vou pintar. Para transferir o risco, eu coloco o risco sobre o lugar que eu quero fazer. Embaixo eu coloco um papel carbono e com um lápis ou com um boleador, eu venho marcando e formando todo o contorno que eu quero fazer. Então aqui eu venho marcando. Aí depois que eu faço todo, transfiro todo o desenho, ele vai ficar assim, ó. Já trouxe ele aqui, feitinho para a gente começar o nosso passo. Já transferiu ele com o carbono. Já transferi com o carbono e com o auxílio do lápis também. Uma dica para quem está começando, às vezes o carbono é meio ruim, a pessoa fica meio complicada. Você pode fazer um molde, porque são folhas e bolinhas. Então, com papel mesmo, a gente faz um molde, coloca no lugar e risca com o lápis em volta para transferir. E a folha também vai espalhando e desenhando. Ou, se a pessoa preferir, tem uma reguinha fácil para desenho, que é um boleador. Aí ela vai marcando e vai fazendo o desenho. Então, é uma dica para quem está começando. Esse tecido é um tecido algodão, mas ele... É algodão cru, rústico. É, ele é mais poroso, né? É. Mas poderia ser em camisetas e em outras superfícies que a gente tem até em casa. Pode, qualquer tecido. O algodão que você quiser. Aí, o que eu fiz? Transferi o risco, marco com uma reguinha na lateral, tanto de um lado como do outro. E isolo com a fita crepe, para poder fazer as duas faixas laterais. E eu gosto de começar a pintar uma dica do centro para fora, para evitar melecar a mão. Então, é uma dica que eu ensino, né? Então, eu vou começar aqui das bolinhas com cor de rosa. Essa daqui é tinta para tecido fosca, da Acrilexa, cor pink. Aqui, apoio aqui no centro. Acho que é bem pertinho. Isso, ajuda bastante. Aí, pronto. Obrigada. E venho pintando os lugares onde... Na apostila, dá para ver direitinho, é só seguir o desenho, né? E completo aqui a bolinha. Aqui tem, são florzinhas, né? Como se fosse o botãozinho, é um desenho estilizado. Um lado. E o pessoal que está acompanhando o nosso programa também, tragam as crianças aí para assistir. Eles vão adorar preparar peças exclusivas com pintura. Última semana de férias, né? É, agora férias, né? O pessoal que está de férias em casa, tem que aproveitar. Tempo frio, às vezes não dá nem para passear. E aí, depois eu troco e aí vou para as outras cores. Eu vou trabalhar, continuar trabalhando com a tinta para tecido fosca. Aqui no risco tem um que é linha contínua e outro que é linha pontilhada. Então, primeiro, eu vou trabalhar só preenchendo as cores nas linhas contínuas. A pontilhada, a gente vai trabalhar no final com a tinta Cripuf, que é expansível ao calor. Ó, aqui fiz o verde, vou fazer mais um. E depois eu vou trabalhar tanto com a fosca e agora com a metálica também. Então, essa daqui é a tinta verde metálica. Que dá um brilho exclusivo, assim, na hora que você está decorando a casa, o ambiente. Você olha, ela é metálica, fica bonito também. Então, fica bonito você mesclar, às vezes, a fosca com a metálica. Olha que interessante para todos vocês que estão assistindo Ateliê na TV agora, ao vivo, né? Uma peça que, somente com o risco aí, você pode baixar na internet. Hoje, a sugestão é no site da Acrylex. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, né? Transferir, aqui no caso é uma almofada, podia ser uma bolsa, uma camiseta. E ir pintando as partes internas desse risco. Super simples até agora. Todo mundo consegue fazer isso, que é bem legal. Fácil de fazer, né? Vou fazer mais um pedacinho aqui, ó. Outra folhinha. Para aqueles que estão começando, ó, essa imagem legal, que mostra que a Cláudia apoia o punho, né? A mão. É, às vezes até para apoiar o dedo, se a pessoa quiser, porque você tem mais firmeza na hora de pintar, né? Isso é importante para aquelas pessoas que estão começando, para não cansar a mão e achar que depois de uma peça não foi... Cansou, né? É, cansou, ah, não foi tão gostoso. Ao invés de desestressar, estressou. Não é isso, né? Não, tem que fazer ao contrário, né? Se divertindo. O legal também é, depois que você fez todas as folhas, preencheu toda a parte de fora e vem, poderia ter sido... Começar pelo tronco também, mas dá para fazer depois, ó. E agora eu venho com a cor rústica, rústico fosco, pintando o tronco da árvore. E aqui eu vou ilustrar um pedacinho, que eu já tenho um passo adiantado aqui para frente. Sempre carregando, né? Pouca tinta, eu prefere mais vezes carregar, do que correr o risco de borrar, né? Porque o tecido, ele é meio gordinho também, né? A trama é grande, então você tem que colocar bastante tinta. Você não precisa tirar a goma, nada do tecido, né? Ah, o ideal seria tirar a lava antes, porque a goma... É, porque senão ela segura muito, né? É, senão ela vai segurar na goma. E aí, depois, eu já trouxe o menorzinho aqui para mostrar. Então, tem toda essa parte de dentro preenchida, né? Dá para continuar aqui num pedacinho. E essa lateral, eu já fiz um lado, mas eu vou fazer aqui para mostrar. Então, eu marquei com a fita crepe, aí eu venho com o pincel maior, com a tinta para tecido, passo sobre a fita, mas eu venho puxando para o lado do tecido. Dá até para esfregar um pouquinho, para formar um risco certinho, né? Vem trabalhando com a tinta. Faz assim, dá uma esfregadinha com o pincel, para a tinta poder entrar lá dentro. A trama, né? É, foi o que eu falei. Como a trama é muito grossa do tecido, o ideal é trabalhar mesmo. E como você falou, o ideal seria também já ter... Tirar a goma. Tirado, lavado ele antes e tirar a goma, né? É, porque ele não puxa tanto a tinta, ele fica mais fácil para deslizar o próprio pincel, né? E os beijos chegando, né? A Isabel, adorando as suas peças, mandando parabéns. A Ivone Souza, de São Paulo, estou interessadíssima nessa aula, doutora Vera Cecília, já estou adorando as almofadas. A Cristiane pedindo para eu mandar beijo para a mãe dela, a dona Vilma, que mora em São Paulo. Um beijo para você, Cristiane, para a sua mãe, a Vilma. A Ivone, como sempre, todos os dias assistindo. Joa Madeu, a Márcia também. Estou adorando a aula. Muito legal. A minha mãe e a Vilma também. Ela falou que é ruim de pintura, mas que você está dando coragem para ela, viu? Olha só, é fácil de fazer. A Mari Angela também, a Leila, a Noêmia, a Suzano, Yolanda, a Edna também, o pessoal do ABC, Mauá, né? Juiz de Fora também, a Giovânia, Vera Lúcia, Iracema, muita gente mandando beijo, a Carmen, Vera Cecília, comentando, né, da facilidade que é, essa técnica que você trouxe. É bem simples, né? Olha lá. Vou terminar esse ladinho aqui, para poder tirar a fita e mostrar como fica o risquinho certinho. E seca rapidinho, né? Seca. Se você tiver em casa um, às vezes nesse tempo frio, que às vezes demora um pouquinho mais para secar, e caso você tenha pressa, né, às vezes não tem pressa para deixar secar naturalmente. Pode acelerar um pouquinho com soprador serigráfico, ou até com secador, assim, por cima, só um pouco. E aqui, como a área é maior, você já fez um pincel maior, não tem problema, né, já? Isso. Para facilitar e agilizar o trabalho, né? Aqui já foi toda essa área aqui. Colocar aqui. E eu vou tirar essa daqui, que está seca, para mostrar como o risco fica certinho, ó. Por isso que é bom trabalhar com a fita crepe, que aí você não precisa ficar se preocupando, olha só. Que vai vazar ou não. É. Mostrou ali, né, ó. Ele acabou deixando a região toda prontinha, podemos dizer. Lisinha, né? É. Aí, depois que a gente pintou, preencheu todo esse pedacinho, tem os lados, as folhas que são pontilhadinhas. Eu deixei aqui um pedacinho, que eu vou continuar para mostrar. Mas aí eu vou segurar, para aproveitar que a nossa jeans está crescendo a cada minuto. E quero mostrar para vocês, podemos dizer que é uma apostila, um catálogo, né? O interessante dessa apostila aqui, ó, que é só pintar e vender, é que aqui, ó, tem o passo a passo. Até da aula de hoje, ó. Está vendo? Tem todo o passo a passo, não só desta peça que a Cláudia trouxe, como muitas novidades, em jeans, é tênis, diversas superfícies aí, para você brincar aí e trabalhar, fazer muito artesanato. Pessoal que gosta de pintura, olha a coruja ali, ó. Que lindas as peças. E a Acrilex disponibiliza para todos vocês, gratuitamente, para poderem baixar, né? Através do site mesmo, eu posso baixar, né? Do site, isso. Pode entrar no site e baixar a apostila. Você baixa essa apostila, e aqui atrás, ó, achei muito interessante, tem os riscos, né? Os riscos, riscos. Para o pessoal poder preparar as mesmas peças que os professores trouxeram aqui para vocês. Então, aqui atrás, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para o pessoal, todos os riscos. Olha que legal. Olha aqui os riscos. Está bem elaborado. As bolsas, do tênis, do, ó, tem até guarda-sol, almofada, tapetes. Estão todos no site acrilex.com.br, que é muito fácil, é só pintar e vender. Visite agora mesmo o site da Acrilex e baixe hoje mesmo, gratuitamente, esta apostila com várias ideias aí para aqueles que amam trabalhar com artesanato. Aí a Acripuf também, que é um produto muito legal, tinta de tecido. Acrilex, que ano passado, comemorou 50 anos de muita alegria e muito sucesso. Vamos falar do nosso novo parceiro também, que é Ok Scrapbook. Você já conhece? Muito legal. Cada papel. Você que gosta do Scrapbook, Scrapfest, Scrapdecor. Que interessante é que esse novo parceiro aí para você, que gosta de Scrapfest, Scrap artesanato, Scrapdecor, Scrapbook. Três anos no mercado, são mais de 300 modelos de papéis, mais de 400 modelos de tags, álbuns, acessórios e diversos temas atuais para deixar a sua festa e os seus projetos muito mais lindos. Deixe a sua imaginação ir muito mais longe com os papéis Ok Scrapbook. Ok Scrapbook. Papéis pensados especialmente para você fascinar e cativar. Você pode encontrar os produtos diretamente no site okscrapbook.com, okscrapbook.com, você está vendo lá embaixo, ou também em uma loja mais próxima, já que eles vendem os produtos para diversas lojas em todo o Brasil. Tem até o telefone, que é o 0 operadora 41 30 68 67 89. 30 68 67 89. Ou acesse agora mesmo okscrapbook.com. Muito lindos os papéis. Olha, fiquei contente com esse novo parceiro aí, porque a gente fica feliz quando a gente mostra para vocês que gostam de artesanato, novidades que vão valorizar o seu trabalho, o seu talento, e até fazer com que você ganhe muito dinheiro. Você vai visitar o site okscrapbook.com e vai se encantar. Seca rápido a tinta para eu já poder ir com o Acre Puff por cima? Dá, eu estou fazendo aqui mais um pedacinho e já vou começar com o Acre Puff para mostrar. Perfeito. A tinta para tecido, o ideal é você pintar, aguardar no mínimo 72 horas antes da primeira lavagem, caso você queira lavar. Mas pode usar, já pintou, já pode colocar a almofada, coloca o estofamento dentro da almofada e já põe na sala. O que é Acre Puff? Para quem não conhece, o que é a tinta Puff? A Acre Puff é essa tinta aqui, ela é uma tinta expansível ao calor. Então a gente, você pode tanto pintar ou trabalhar com o biquinho aplicador fazendo contorno. E ela vai secar, depois que ela seca, a gente vem com o ferro de passar, ou com o soprador serigráfico, ou então até com o secador de cabelo potente, aquele bem potente no calor mesmo, né? E ela vai expandir, ela vai crescer, ela vai ter um relevo. Fica um relevo emborrachado, fica muito bonito também. Aqui no nosso trabalho, eu já fiz alguns, mas eu vou continuar fazendo para mostrar. Então aqui a gente tem o biquinho aplicador, aplicador, que é com ele que eu vou trabalhar. Então eu já fiz todas as folhinhas, né? Num pedaço. E eu venho aqui agora... Ah, deixa eu colocar meu óculos, né? Eu venho aqui, ó. Apoio... É aquela parte que eu falei que estava pontilhadinha, que a gente faz... Que tinha no risco. No risco, isso. Uma era um risco contínuo, e outra no risco pontilhado. Então eu apoio o bico, aperto levemente o tubinho, e a tinta sai. Se você quiser, você pode também pintar com a tinta. Aí coloca a tinta num pratinho. E com o pincel mesmo, você vai preenchendo os espaços com a tinta. Quanto mais eu depositar, mais gordinho ele fica, ou ele tem um limite também? Não, quanto mais depositar, mais gordinho vai ficar. Ele vai... Quando ele está sequinho, ele fica baixinho, né? Depois que a gente expande com calor, aí ele cresce, fica estufadinho. Mas se você quiser bem gordinho, você coloca bastante tinta também. E imagina a criançada, né? Vai querer... É uma mágica, né? Um coração, né? De repente, bem cheio, e brincar, né? Esse relevo dá uma valorizada. Para criança, você pode trabalhar com estêncil. Então você pega um estêncil, a criança faz o contorno, preenche o pedacinho, e... Ó, já preenchi bem, vou preencher mais um aqui. Fazer bem gordinho aqui, agora para mostrar, ó. Não sei se os câmeras conseguiram mostrar bem de perto, né? O relevo da... Da almofada pronta. Ó, aí, ó, olha que imagem legal, né? Olha só que bonita. A branca também, como fica bonita, né? Aqui o ferro está quente, doutor. Eu vou mostrar desse lado um pouquinho, eu já expandi, dá até para ver ela gordinha. E aqui, para eu não tirar e virar do lado da vez, porque ainda está molhado esse pedaço, eu vou colocar um paninho por cima, uma malinha. Ah, então, para aí, eu preciso esperar quanto tempo para poder pôr a malha por cima? Ela tem que estar seca, de preferência um dia para o outro, assim, 24 horas ou até mais. Então, eu passo a Crepuff, espero de um dia para o outro, para depois eu vim com ferro para expandir. Se fosse o secador, podia ser na hora o soprador? Ah, então, pode, mas o ideal é deixar ela secar bem, porque às vezes ela seca só embaixo, em cima não, então se a gente acelera antes que ela seque totalmente, ela pode soltar depois. Então, o ideal é deixar ela secar e gruaderir bem no tecido. Ótimo. Então, aqui você pode trabalhar dessa maneira também, colocando um paninho por cima. Olha lá, agora vai dar para ver a mágica? Vai dar. Olha lá, bem de perto, olha a mágica, ó. Eu deixei o ferro esquentando aqui, mas ele está mais ou menos, não está lá tão quente assim. Quanto tempo é o ideal para a Crepuff expandir? Para ficar com o ferro em cima? Ah, alguns segundos, né? Uns 30 segundos, mais ou menos. O secador de cabelo também, eu vou vendo já expandindo, né? Já. Não dá para ficar muito tempo também, que eu imagino que não vai ficar tão legal, né? É, ó. Eu já coloquei, ó. Ela já começou a subir aqui, ó. Está vendo? É que o ferro está começando a esquentar, mas já dá para ver. Dá para ver muito bem, ó. Espera aí. Aí, ó. Olha só. Que legal. Já expandi. Quer fazer esse do lado, ó? Está bem do lado a câmera? Esse aqui, ó. Do ladinho, dá para fazer isso aqui, ó? Vou mostrar. Vamos lá. A câmera está bem do lado. Aí, ó. Vocês viram que não tinha nada, né? Aguarda um pouquinho. Pode virar e passar do lado da vez, também que o calor vem. Eu esqueci de perguntar, eu lembro que professores já mostraram, expandindo na parte de trás. É. E já vi alguns professores com o soprador na frente também, né? Aqui, ó. Já expandiu, ó. Olha, que mágica. Como nessa peça a gente quer um detalhe suave, então foi só o pontilhadinho. Aí, depois de seco, a gente tira a faixa e ela vai ficar assim. Vou mostrar uma que está pronta aqui agora, ó. Que capricho da Cláudia. Que linda peça. Olha, está aqui. Ah, essa eu não expandi. Vou expandir mais um pouquinho. Ah, essa aqui estava sem. Essa deixou para trás. Porque a que estava expandida está lá embaixo no showroom ali. A criançada vai adorar brincar com o Acry Puff. Que superfícies eu posso trabalhar com o Acry Puff, né? Muita gente que assiste o nosso programa adora trabalhar no MDF. Pode trabalhar também. Aí eu faria a mesma coisa? É, com o ferro já não. Colocaria o paninho e o ferro por cima do paninho no MDF? É, até dá. Mas o ideal no MDF, ou uma superfície que não é tecido, né? Mais durinha. O ideal seria um soprador serigráfico. Um soprador, né? É. Você pode até fazer na cerâmica, aquela cerâmica branca também. Depois que você pintou, que você trabalhou. Aí você faz com o Acry Puff e vai com o soprador serigráfico. Devagarzinho, que ela expande também. Ela expande também. Outra superfície. Quantas cores, você lembra quantas cores tem de Acry Puff? Eu vou olhar aqui na minha colinha. Totalmente as cores eu não. Vamos colocar de novo o site da Acrylex, né? Aqui são tantos produtos que a gente quer mostrar, né? Para o pessoal. E para você que está acompanhando, assistindo o nosso programa, não esqueça... A gente foi com a Acry Puff também. Aqui? Qual que é essa aqui? Esse daí. Olha que linda. As meninas vão adorar, hein? Para você que está assistindo o nosso programa, é só pintar e vender. Você vai acessar agora mesmo o site da Acrylex e vai baixar essa apostila aqui. Com quantos passo a passo? Você lembra, Cláudio? Tem muitos, né? Ó, são várias sugestões de grandes professores, além da Cláudio aqui. A turma toda da Acrylex, trazendo passo a passo. Uma equipe muito ótima lá, né? Com vários produtos. Você vai baixar gratuitamente agora no acrylex.com.br. Você vai baixar, tem até os riscos, todo passo a passo, para você poder preparar lindas peças. Essa é com puff, não? Não, essa é com craquelex. Olha que linda essa bandeja. Também, se quiser acessar. A da Cláudia também? A aula já tem. Estão todas disponíveis no site acrylex.com.br. Tenho certeza, viu? Que elas vão adorar poder baixar aqui gratuitamente no site da Acrylex, que é uma grande parceira aqui do nosso programa. Eu queria lembrar dos cursos de capacitação. A peça da Maria Adina, né? Que é o curso da próxima semana. Uma linda bolsa. Os cursos de capacitação, para você que não conhece, são aqui em São Paulo, no nosso estúdio, Natura e a Sua Imperdizes. E essa aula da Maria Adina será na terça-feira, dia 27... 28, perdão. Terça-feira, dia 28, teremos aula da Maria Adina com essa linda bolsa aqui em São Paulo. Você que gosta do patchwork, você que quer aprender essa bolsa com a Maria Adina na terça-feira agora aqui em São Paulo, na região de Perdiz, um curso de até 6 horas de duração. Entre em contato, até porque as vagas são limitadíssimas para você estar frente a frente com ela, sair com essa bolsa linda, pronta e ainda se divertir, que é um dia muito gostoso sempre os nossos cursos de capacitação. Aí no dia seguinte, é a Regiane Bopré, uma peça de scrap decor exclusiva, feita para o curso de capacitação. Olha que charme, que lindo, hein? Regiane Bopré participando mais uma vez dos nossos cursos de capacitação. O curso da Regiane Bopré é na quarta-feira. Você vai sair com esta peça pronta, com muito aprendizado, como é a grande preocupação dos nossos cursos de capacitação. A gente fala bastante das nossas viagens, mas tem muita gente que não tem como viajar conosco, não tem como sair de São Paulo para ir para Campos de Jordão, Águas de Lindóia e aí acaba sendo uma grande opção você estar frente a frente com esses profissionais no nosso espaço aqui em São Paulo, que é um espaço muito gostoso, é um dia super agradável, sai com a peça pronta e com muito aprendizado. Entre em contato e garanta a sua vaga, dê de presente para aquela pessoa que você tanto gosta, um curso para ela fazer, é bem importante você se capacitar com esses professores. Depois todas essas aulas ficarão disponíveis no nosso site, que é o atelienaweb.com.br, para que todos que estejam nos acompanhando possam aprender com esses professores lá no nosso site. Tem aula da Cláudia também, né? Tem aula da Cláudia. São vários cursos aí para você. atelienaweb.com.br atelienaweb.com.br É o seguinte, muita gente falando da festa, a festa será na semana que vem, calma, no dia 31, na próxima sexta-feira, aqui em São Paulo, na rua Turiaçu 1267. É o seguinte, sexta que vem eu completo mais um ano de vida, mais um aniversário e aí eu quero preparar uma festa para todos vocês que nos assistem, que gostam, que amam o artesanato. Então eu consegui reunir mais de 50 professores, é isso mesmo, hein? Mais de 50 professores que estarão comigo e, claro, com você aqui em São Paulo. Todos esses 50 professores, e são de diversas técnicas, tem pintura, tem boneca, tem patchwork, tem costura, tem tricô, crochê, de tudo um pouco, eles estarão dando demonstrações o dia inteiro, das 9 da manhã até as 17 horas, e a entrada é gratuita. A gente pede, encarecidamente, para levar um quilo de alimento não perecível, para a gente aproveitar e ajudar as instituições de caridade. Teremos muito, mas muito sorteio, só aquele ferrinho que todo mundo utiliza para o Pet Apliquê, né? Que é o ferrinho da televisão, da West Press, só daquele ferrinho são 20. Teremos máquina de costura, os professores estão mandando peças lindas para a gente fazer sorteio. Olha, vai ser um dia inesquecível, com muita festa, com muito artesanato, com muita alegria. Eu já soube que vem Caravana de Rio Claro, São José dos Campos, tem gente de Santos. Venha porque vai ser um dia lindo, eu não sei quantas pessoas vão vir, mas olha, promete ser um dia inesquecível aqui. Até porque esses mais de 50 professores vão estar o dia inteiro dando dicas, demonstração. Vai ser um dia, não precisa trazer presente nenhum para mim. Só a sua presença já é o meu maior presente para a gente estar junto aí e curtir esse dia muito alegre. Ó, muita gente perguntando aqui das superfícies que eu trabalho no Acre Puff. Você falou do tecido, madeira, porcelana também? A porcelana já não, né? Porque porcelana, acho que uma cerâmica é a melhor, né? Se quiser colocar na tela também, porque tela é um tecido, né? Você pode colocar e expandir com um soprador serigráfico. O pessoal estava perguntando, sim, pano de copa aqui. Pano de copa, sim. Pano de copa, fraco, tranquilo, né? Sempre tomar cuidado, pano de copa, quando chegar perto do fogão, alguma coisa quente, assim, porque é uma tinta que ela, em contato com o calor, ela vai aderir. Ela vai expandir. É, então tem que tomar cuidado. É, essas dicas são importantes. O legal também dessa peça é divulgar tinta metálica, né? Tinta para tecido, além da fosca, que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, tem as metálicas, a metálica também. Aqui a gente usou a metálica, que tem um brilho legal e é bonito também. É, o pessoal gosta, né? Dá tudo que é brilho. E a criançada, então, agora nas férias, o interessante é que os produtos da Acrilex, em todas as papelarias, em todas as lojas de artesanato, você encontra. Então, dá para fazer até nesse final de semana, que diz que vai fazer muito frio, a criançada não vai querer sair de casa, já pega a sua tinta, criopufa e vamos brincar bastante no final de semana. Mais de 30 cores, diz aqui a nossa Bel, está falando aqui. Então, mais de 30 cores. O facebook.com é Atelier Marambi, é isso? O facebook da Cláudia é o facebook.com barra Atelier Marambi. Atelier Marambi, você posta suas peças também, que são lindas? Sim, coloca as peças, aulas, dicas. Você já trouxe tudo que é estilo de pintura, né, Cláudia? Já. Você trabalha um pouco de cada coisa, madeira, pintura, paredes. Trabalhei muito tempo lá na Acrilex, então a gente tem que mexer com toda a linha de produtos da Acrilex. Que delícia, acho que era o sonho de 99% das mulheres. Das mulheres ficarem pintando, né? Trabalhar na Acrilex e pintar de tudo um pouco. Ah, até eu queria trabalhar lá, hein? Facebook.com barra Atelier Marambi. Queria agradecer demais aqui a presença da Cláudia, a vocês pelo carinho, pela audiência, por todo esse momento lindo do artesanato. Amanhã tem mais Atelier na TV, sempre às 10 horas da manhã, aqui pela TV Gazeta. Beijo, 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 Cláudia. Tchau, pessoal. Sabia que é possível desistir de um financiamento imobiliário? Descubra mais no Revista da Cidade, hoje, 11 da manhã. Assista agora, Super Esporte. Tchau, tchau.